Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Ela já desconfiada Eu estava me enganando Revirava minhas coisas Em minhas roupas tá cheirando Pegou o computador Entrou na internet Vascolhou meu notebook WhatsApp e o Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos E me deixo um bom demais Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Acho que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Boa voa andorinha Boa voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Sou igual a andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Boa voa voa andorinha Boa voa voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Sou igual a andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Remeleixo Bom demais Bom demais Bom demais